Muito bem, estamos aí para trazer mais uma moda aqui com essa escala, uma gaitinha reduzida aí que está aí na Portela Musical, Portela Instrumentos aí, vendo os instrumentos, uma gaitinha que nós temos aí para repartir para vocês. Ver a filha adquirir aí uma gaitinha aí, só entrar em contato com a Portela. Então estamos aí para apresentar aí o som. Vamos lá, mostrar o somzinho desse acordeone que pode ser suado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL